Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com vídeo número 187 de X-Train 11. Fala aqui com o Boeing 777 Cargain do Carlos Cansa, pra fazer um voo de Frankfurt com destino a Curitiba, galera. Esse voo era operado pelo MT-11 Cargain, só que ele foi recentemente sub-circuído pelo Boeing 777F, que é Cargain. Vamos ver, eu vou despeitar o que não precisa mais, que eu acho que tem que ir pra cá pra gente partir, galera. Então bora lá. . . 2 Corpett, Tull is driving up. 2 Corpett, Tull, 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 3 Corpett, Tull. 2 Corpett, Tull, 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 Tull. 2 Corpett, Tull, Tull. 3 Corpett, Tull! A gente vai iniciar uma fascinação no Brasil, mas o problema é não escutar muita coisa para os clientes, porque senão o grupo pode acabar apagando o cliente. Não sei, saiu o resto de trás, então eu não vou escutar muita coisa, tá? Starting pushback, and you may start the engines. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Disconnecting tow. Stand by. Disconnected. And bypass pin has been removed and signal on the left. I'll see you next time, have a safe flight. We'll see you next time. 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 Bye. 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 Não tem, galera, pra ficar mais rápido, eu vou aqui pra buscar o que eu uso ainda hoje E só que eu vou falar daqui uma boa seguida feita pra vocês Não faço pra ficar mais rápido que me fortaleça, galera, o que se abre aqui? Só que eu faço pra vocês não tem a coisa, que a trocação é muito fácil Que vem em trocação Saúde 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.